Vamos lá, quando a gente tá falando do cadastro correto pra iniciar dentro do nosso site, eu preciso entender que é uma estratégia também de divulgação, assim como até no marketplace, né, eu uso ali os principais pontos, e aqui não deixa de ser a mesma coisa. Então, o cadastro correto tem a ver com o cadastro estratégico pra eu ser encontrado facilmente, principalmente no Google, né, então por isso que hoje a gente vai falar até um pouquinho de SEO ali, que envolve muito cadastro de produtos. E basicamente, eu preciso falar a língua dos robôs, porque exatamente isso, pra aparecer no Google, quem vai ler o meu site são os robôs do Google. Consequentemente, também, como o cliente procura, como o cliente conversa e o que ele acessa ali dentro do meu site. Então, tudo gira em torno disso, eu preciso entender o que eles estão buscando, prestar muita atenção nas perguntas que eles realizam ali dentro do marketplace, por exemplo, nos campos de pesquisa, o que ele me envia no WhatsApp, o que ele fala nas minhas redes sociais. Se ele tá buscando aquilo, eu preciso entregar aquilo dentro do cadastro. Então, basicamente, o sistema se utiliza de keywords, né, que são palavras-chave na tradução livre. Vocês vão ouvir muito sobre isso quando vamos falar de marketing e divulgação, tanto no tráfico também, vocês vão ver sobre palavras-chave. Então, é a linguagem que os robôs utilizam, é o termo de pesquisa que eu utilizo dentro do Google, são termos compostos por uma ou mais palavras. Deixa eu pegar um bloco de notas aqui. Então, quando eu vou lá no Google, eu vou pesquisar lá, por exemplo, sapatos, tamanho 42, branco. Isso aqui é um termo de pesquisa, isso é uma palavra-chave, não é especificamente só uma palavra-chave, mas sim todo o termo ali envolvido na frase. Então, esses termos são os mais importantes. É aqui que alguns sites aparecem, outros sites não aparecem, tá? E isso é nada mais é que uma estratégia de SEO, né? Em tradução ali da sigla, é Search Engine Optimization, que é otimização para motores de busca envolvendo todos eles, tá? A gente, às vezes, acha que o Bing, por exemplo, não funciona, mas sim. Claro, o Google domina ali 95% do mercado, mas ainda assim tem 5% ali que é compartilhado ali pelo Bing, que utiliza ali direto Microsoft Edge, né? O navegador ali do Windows, assim como o Yahoo também, que ainda são muito utilizados. E todos eles se utilizam desses termos, né? E como que o Google decide quem fica na frente? O Google leva em consideração três partes interessantes. O usuário, ou seja, ele quer entregar o mais importante para o usuário, o que mais interessa para ele. Então, se o usuário entra no seu site, vê que não é muito aquilo que foi mostrado, ele automaticamente sai do seu site, a nota do seu site começa a cair, e, consequentemente, você vai para os finais da página. Ou seja, não adianta fazer enganação no anúncio, né? Fazer aqueles clickbaits, né? Trazer um bom título excelente para conquista, e no fim, não entregar. Ao mesmo tempo que ele leva em consideração o anunciante. Nós, como empresas, queremos que os clientes acessem, né? Então, ele quer agradar nós que estamos pondo dinheiro lá, assim como o usuário, para o usuário continuar utilizando. E, claro, o interesse dele, que basicamente é monetário. Então, a gente vai jogar o jogo do sistema, o jogo do usuário, e o nosso interesse em pagar menos. Ele vai dar uma nota chamada índice de qualidade, com base em seguinte, CTR, que é taxa de cliques, ou seja, ele viu seu anúncio lá no Google. Quantas pessoas clicaram? Consequentemente, a relevância do seu site, ou seja, as palavras-chave. Quanto mais perto do termo de pesquisa que a gente falou lá, dos keywords, o seu site está. Então, utilizar o termo de pesquisa ali dentro faz todo sentido. Vou só abrir aqui a sacada aqui para o meu cachorro sair. E a qualidade do seu site, tá? É muito importante. Não só a nota, que aproximação da relevância da palavra, mas o bom desempenho do seu site. Vou até trazer um exemplo para vocês do que a gente fez um cliente vender aqui. Só mexer no layout do site, por exemplo, e nas palavras-chave adequadas ali. É aqui que a galera perde dinheiro. Não sei se alguém já passou por isso, mas a gente costuma ouvir. Filipe, eu coloquei 3 mil reais no Google lá, comeu todo o dinheiro e não vendeu nada. Não, como eu comentei lá, ele não só prioriza a nota do usuário, o que ele está buscando, não é necessariamente quem paga mais, mas sim quem tem uma boa qualidade, um formato do impacto, ou seja, as palavras-chave do termo de pesquisa adequado dentro do seu site, dentro do seu anúncio. E quem tem a alta, tem uma nota maior no índice de qualidade, não necessariamente pagando mais. E ele vai fazer esse leilão para ranquear qual campanha de tráfego que aparece. Primeiro, se vai ser a sua, do seu concorrente, inclusive, quando a gente está falando do investimento orgânico, que a gente vai pegar só essa parte aqui, a mesma coisa. Ele vai avaliar quem tem melhor desempenho de plataforma, de site, da nota do seu ponto e a aproximação do termo de pesquisa. Então, é aqui que a galera perde dinheiro. Põe uma grana com um site mal desenvolvido, por isso que a gente falou tudo isso antes. Deixe o seu site bonitinho. Então, tem muita gente que fala, não, eu só preciso de um tráfego. Meu site já configurei, já montei. Não, opa, peraí. Antes mesmo, o tráfego ideal ali que você precisa fazer, antes mesmo de contratar, você precisa arrumar alguma coisa no seu site, deixá-lo competitivo. Alguns sites, por exemplo, a gente tem uma concorrência maior, algum tipo de nicho. Então, eu preciso buscar outras alternativas. E é por isso que a gente trabalha aqui de forma personalizada para cada cliente. não tem uma regra, porque varia do seu nicho. Às vezes, você tem muita concorrência, às vezes, nem tanto. Então, a gente foca naquilo que traz resultado. E, claro, você vai converter mais, com um bom trabalho de SEO no seu site, melhorar a experiência do usuário, ou seja, ele encontra o que ele exatamente está buscando. Já vou falar até, vou ressaltar um pouquinho sobre isso aqui. Incentiva os horários locais. A gente falou do My Business ontem, muito importante. Credibilidade da marca, as pessoas confiam num site bem feito, melhora a velocidade dele, leva você à frente da concorrência, ajuda a restabelecer o conhecimento da marca, relação do custo-benefício, do bom produto, do bom anúncio, atrelado àquela marca. Então, não é só manter um bom site. Se eu não tiver um logo bem feito ali, eu não vou lembrar que aquele bom site era um nome. Então, tem que ter essa relação. E, claro, confiabilidade, estratégias de longo prazo, isso eu chamo a atenção, porque o SEO, ele começa, todo o trabalho que você faz no SEO, ele costuma dar um resultado ali de até seis meses, mais ou menos. Ele não é imediato. Em alguns casos, até antes, até em três meses. Por isso que a mentoria é em ciclos de seis meses. Porque a cada ações, a gente terminou a mentoria em seis meses, começa um novo ciclo, precisa de uma nova estratégia. A gente já atingiu um resultado, Felipe, batemos o recorde de bater 50 mil em vendas. Agora, vamos buscar o 100. Vamos fazer outra estratégia e começar um bom trabalho de novo. E, no longo prazo, não só você demora para chegar lá na primeira posição, mas como você também demora para sair. Quando você chegar na primeira posição, vai ser muito difícil você cair. Você vai ficar muito à frente da concorrência no longo prazo. Até, trazendo um exemplo, a Marisa fez ali um trabalho de SEO muito grande ali, refez todo o site ali, pensando nessa estratégia, e dobrou o faturamento, teve um crescimento muito maior e apareceu cada vez mais à frente do mercado. Primeira dica, porque quando a gente começar no cadastro, a gente começa sempre pela categorização. As categorias de produtos são os pontos mais interessantes dentro do site. Primeiro ponto, a gente vai distribuir as categorias com base ali nas palavras-chave do seu segmento. Já vou até trazer um exemplo mais prático aqui para a gente entender, porque a gente vai aprofundar muito em marcas. Ah, Felipe, eu já configurei dentro do meu anúncio, e lá tem a opção de marcas dentro do anúncio. Não só essa opção, como você vai colocar no menu, você vai trabalhar a categoria também de marcas lá. Então, as cores, divide por cores, divide por gênero, feminino, masculino, né? E são diversas categorias ali por produto. Geralmente, a gente está falando ali de 150, sabe? Ah, 250 categorias dentro de um site. Nem todas você vai utilizar dentro do menu, mas sim, a gente controla a movimentação do site. que banner que eu vou colocar na home? Ele tem um link, certo? Que link, que um direcionamento que eu vou ter? Através das categorias, né? Então, até trazendo um exemplo aqui de um bom site, uma Giseleão Reis, que faz um bom SEO, ele tem aqui uma categoria, por exemplo, aqui de vestuário. Não é só feminino, masculino. Não, ele divide por tipos de momento, né? Então, eu estou falando aqui de motocross, de ciclismo. Então, tem a jaqueta para um certo momento, tem a jaqueta para a rua, tem a jaqueta para motocross, para barro, para sujar, e tem outro produto que é a jaqueta para o dia a dia. Então, eu separo isso em produtos. Imagina que você vai numa loja, agora vai lá no Magazine Luiza comprar uma TV, vamos eu e você lá comprar uma televisão. Eu quero uma televisão, quatro casos, super mega blaster, e você só quer assistir uma novela, só quer assistir o Jornal Nacional. O vendedor vai nos pegar na mão e vai me levar em certa prateleira, num certo corredor, e vai levar você em outro corredor. São TVs? São duas categorias, é uma categoria só de TVs? São, mas elas são totalmente diferentes para o público diferentes. No meu site, eu divido o meu público através das categorias. Então, ele quer, às vezes, só uma jaqueta casual, ele não quer a jaqueta para a street mais cara. Ah, Felipe, são tudo jaquetas? É, mas eu vou separar entre menino, masculino, momento. O que eu conseguir vai ser funcional nessa etapa. Até trazer um exemplo aqui, da importância disso que eu comentei para vocês, vou trazer dois sites. para vocês utilizarem ali. O primeiro deles aqui, TalkStock, para vocês entenderem, é um site que trabalha muito bem isso. Por quê? Porque em determinados nichos, decoração, por exemplo, que você tem muita competição, você precisa buscar muitos outros recursos, e por isso que eles fazem isso de forma completa. Então, até para trazer um efeito de comparação aqui, a gente fez esse cliente vender, inclusive, é um cliente mentorado nosso, a gente fez uma manutenção no site primeiro, a gente precisou mudar o layout, vou até mostrar para vocês aqui como o site era antes, anteriormente, esse era o site antigo, a gente redefiniu a marca da empresa, redefinimos o site, porque como eu comentei, o site não representa a marca, não fala com o público, não demonstra todas as informações, e presta atenção no banner genérico, ele não tem que ser direcionado, como a gente falou antes, não adianta fazer uma mágica lá fora, eu mostrei a nota para vocês, o Google vai levar três pontos, não é só trazer o cliente, mas sim a qualidade do seu site também, a gente fez essa mudança no site, olha a quantidade de categorias que ele tinha antes, ele tinha quatro categorias, a gente passou ali por diversos pontos ali, dividindo ali, e levando o usuário para cada ponto, então, por exemplo, eu tenho três banners aqui, para onde que eu vou direcioná-lo? Eu tenho uma categoria só de caldeirões, por exemplo, antes eram utensílios de cozinha, todos, não, agora é específico, eu não consigo montar vitrine sem ter categoria, e para vocês entenderem um pouquinho mais, que tipo de categorias eu vou destrechar, vou trazer a Tokstok, por exemplo, para ficar isso mais claro, então, não trago só por móveis aqui no caso, não tenho só categoria de camas, eu tenho categoria de quartos, então, geralmente um produto, ele vai estar em quatro, cinco categorias, dentro do quarto, vai estar junto o armário e a cama, na mesma categoria, sim, porque é exatamente isso que o público está querendo, ele está querendo montar o quarto dele, ele está querendo, e lá no exemplo do Zé Lão Reis que eu mostrei, um produto para motocross e outro é para o dia a dia, para usar a Harley Davidson, é outro tipo de uniforme, então, vou dividir dessa forma, por destaques, os produtos mais vendidos, os produtos mais importantes, vou fazer uma curadoria, eu vou criar linhas, eu não falei sobre isso na marca, mas é uma estratégia que a gente utiliza, eu trabalho linhas e produtos que se complementam, por quem é fabricante, então, eu tenho a linha de roupas Verona, linha de produtos Roma, então, todos eles se complementam, a pessoa quer manter a coleção, quer produtos parecidos, ele quer indicação, ele quer que você pense nisso para ele, então, preços baixos, produtos que são ecológicos, produtos que não são, produtos que são para recomendação de energia, esses produtos aqui, resume, até trazendo o exemplo da Tokstok, eles têm ali curadoria de fato com parceiros, eles contratam ali um famoso, pensando no principal público deles, quem é? A gente acha que é o consumidor final? Não, é o designer de interiores, ele que vai recomendar o produto ideal para ele, então, ele já trouxe aqui, falar diretamente com a galera que confia nos design de interiores, e ele faz uma curadoria, olha, eu faria uma sala desse jeito, ele criou uma categoria da Dom Maurício Arruda, que recomenda ali todos os produtos juntos, um lugar só, então, serviço exclusivo, deixa eu ver aqui um exemplo, para a gente falar tudo sobre isso daqui para frente, ah, maravilha, ele carregou, então, vocês vão ver ali ao longo da descrição, eu vou falar sobre isso, que olha aqui as categorias também, a origem do produto da Índia, deixa eu ver todos os produtos que vocês têm da Índia, tendência, então, tendências de produtos modernos, de luxo, de produto clássico, vintage, eu também trago isso para o meu estilo, vende moda, qual que são os produtos de verão, você tem uma categoria de verão no seu site, para diferenciar o momento, a gente está entrando no inverno, eu já preciso pensar isso antes, três meses antes, já deixar pronto no meu site, organizar, organizar com fornecedores, já trabalhar a linha de inverno, então, tudo isso, ao longo do produto, na descrição deles, vocês vão encontrando várias tendências, várias divulgações, e eu consigo pesquisar pela tendência, então, se eu vou lá na tendência, ele vai me dar todos ali referentes à região natural, olha aqui as cores aproximadas, que ele me traz, então, tudo isso são estratégias somadas, para a gente ir no dia a dia, tá, então, por isso, comece pelas categorias, para você não perder esse momento, isso, tanto na descrição, quanto na categoria, dentro do seu site em geral, a gente está falando de palavras-chave, tá, então, evite a canibalização, ou seja, repetir termos, eu sei que tem situações que é difícil, eu, por exemplo, trabalhei com acessórios de celular, então, basicamente, era a capinha de celular para todos os produtos, só mudava a marca, né, então, era a capinha de celular para Samsung Galaxy A, e só mudava a outra para o LG Motorola tal, então, toda a descrição era praticamente igual, isso é um problema, tá, infelizmente, a gente tem que ter um jogo de cintura ali, precisa de um apoio nessa etapa, porque os seus produtos são muito familiar, porque a palavra-chave parecidas, o Google entende que você está oferecendo um conteúdo só, te prejudica, copiar do concorrente também não dá certo, fornecedor não dá certo, crie e comece do zero, só para vocês entenderem que palavras semelhantes, termos específicos iguais, né, ele tem uma correspondência de 100%, uma mudança básica ali, a gente já consegue sair um pouco do semelhante, né, o termo Coca-Cola Diet, já não é tão semelhante assim, e a partir daqui a gente vai trabalhando, então, até às vezes o termo muda, mas ele ainda identifica como uma certa familiaridade, né, e por exemplo aqui, Diet é uma coisa, emagrecer é outra, aí sim, é preciso ter esse jogo de cintura, de diferenciar em cada um dos anões. Singular e plural, é uma coisa só, ele não separa, assim como letra maiúscula e minúscula também, e, palavras escritas erradas, ou corretas, né, com hífen ou sem hífen, ele identifica como uma coisa só, o Google já sabe que é igual. Outro ponto muito importante é a configuração das snippets, se a gente for lá no Google, lá o termo de pesquisa, ele vai me aparecer de uma forma, certo? Se eu for lá buscar sapato, masculino, tamanho 40. Isso aqui, né, ele vai me retornar aqui, um título, uma descrição, e a URL, referente àquele anúncio, isso é a snippet, você consegue configurar isso dentro de cada, plataforma, loja integrada, por exemplo, tem dentro do, se cadastrou o produto, tem ali embaixo, para você configurar isso, a forma que vai aparecer no Google, e isso está diretamente ligado àquela taxa que eu mostrei para vocês, o funil ali, da bolinha dividida, lembra do CTR, taxa de cliques, o que faz o cliente clicar, é a forma que você escreveu o anúncio ali, correto. Título, a gente utiliza a cauda longa da mesma forma, né, então, é basicamente, até para quem já teve no marketplace, a mesma lógica, eu só vou trazer alguns pontos diferentes aqui, que é, público segmentado, então, quanto mais eu segmentar, né, ali dentro do gráfico, melhor para mim, for mais específico, para segmentar o público, e ser assertivo, tem uma concorrência alta, o meu concorrente não vai fazer correspondência alta, ele vai fazer abrangente, porque ele fala, ah não, vou trabalhar tênis, porque eu quero vender tênis para todo mundo, lembra ontem que a gente falou sobre isso, você vende para quem acredita no mesmo que você, é a mesma coisa aqui, a estratégia do título, a mesma coisa, então, só para vocês entenderem, se eu jogar bacia lá no Google, vou ter 16 milhões de correspondências, muito concorrido, qual que é a chance de eu chegar em primeiro, vindo, começando agora? Nenhuma, né, então, eu vou descendo, vou trazendo algo mais específico, e, com detalhes, com funcionalidades, algo específico, eu vou diminuindo os termos, até aqui, seria o ideal, né, então, porcelana, com caixa acoplada e assento incluso, né, também falo que sobrevém, sobre algum dado específico, para que isso diminua cada vez mais essa correspondência, nem todos os segmentos são assim, né, nem todos os sites você vai fazer isso, e nem sempre você vai afunilar demais, então, por exemplo, esse aqui é o mesmo título do outro aqui de cima, adicionado um simples termo, pronto, entregue em Ribeirão Preto, é o ideal, aqui já é o inverso, muito pelo contrário, porque senão você afunilou demais, qual é a chance de alguém te procurar, aí você começa a perder, então, eu preciso buscar o meio termo, de entregar de fato, para bater minha concorrência, mas não o suficiente para perder público, uma dica, amplie suas ideias, uma ferramenta aí, keywords tools.io, você consegue lá fazer uma pesquisa ali, não vou, vou nem abrir para a gente avançar rápido, a gente tem pouco tempo, mas ali ele vai te dar um espaço, para você inserir, então você trabalha com calçados, escreve lá, calçados, calçados femininos, ele vai te dar um monte de série de palavras-chave, para você utilizar no seu site, ter ideias, para fazer essa diferenciação, fugir da canibalização, que é, ah, Felipe, eu não sei como escrever ali, você falou para escrever Coca-Dite, por exemplo, qual que são as outras oportunidades, que eu posso fazer, para escrever Coca-Dite diferente, nos outros anúncios parecidos, joga lá Coca-Dite, que ele vai te dar esse termo. título do anúncio, falamos da cada longa, palavra-chave em foco, ou seja, você está vendendo sapatênis rosa masculino, essa termo de pesquisa, é o principal, é o começo da descrição do título, tá? Isso na descrição também, foque nela, então, sapato, sapatênis que eu falei, rosa masculino, o que vem depois aqui, os termos, vocês vão vir ao final, então não comece com um sapato tamanho 42, e jogue o sapatênis, que é o mais importante, que é o termo que o cliente vai buscar lá para o final, foque no principal, limite de até 70 caracteres, para aquela versão do Google, não quero dizer que você não possa passar de fato dentro do seu site, lembra da Snipatch? Na Snipatch você vai limitar 70 caracteres. Word de categoria no início, também é uma boa tática, nem sempre você vai conseguir, mas, por exemplo, definimos que a categoria vai se chamar sapatênis, eu vou começar de novo com o sapatênis masculino no início, tá? Então, por exemplo, a categoria é sapatos, por mais que o produto seja sapatênis, você vai trabalhar sapatos, sapatênis masculino. Felipe, você falou que tem quatro, cinco categorias ali por produto, qual que você vai priorizar? A principal, o restante são complementos. Então, qual que é a cauda longa de categoria, nesse caso, é a sapatênis, então, você vai utilizar esse termo aqui, tá? Sempre utilize cauda longa, título de curiosidade, né? De 15 a 40 caracteres, são mais curtos, tem uma melhor taxa de clique, por isso que a gente arruma o snippet depois lá, por isso que é importante fazer o título uma coisa do site, e para gerar cliques, na snippet é o termo, ou seja, são mais curtos, geralmente ali de quatro palavras ou mais, né? As pessoas pesquisam dessa forma, é raro eu jogar lá, estou procurando um sapato, eu vou pesquisar sapato. Não, eu vou ter a correspondência exata, sapato, masculino, Nike, tá? Então, é específico. Outro ponto muito importante, o URL é amigável. Não comentei para vocês ali, da importância de uma categoria, no endereço de um site, seu produto vai vir mais ou menos como esse aqui, o que o Google identifica primeiro na sua URL, não é a categoria? Por isso que ela é mais importante dentro de um site, tá? Depois vem o seu produto, né? E o que é a URL amigável? É aquela URL que não vem com código, que não é bagunçado, que não é esquisita. Todas as plataformas você consegue configurar isso aqui, ali na parte de SEO do seu produto. Então, certifica, vai cadastrar o produto? Olha ali embaixo, ali você não tem essa opção de você arrumar, né? E se tiver, você vai ajustar lá, separado sempre por hífens, né? Nunca espaço, ele não vai aceitar, evite caracteres, tá? Foque na escrita, para não acontecer isso aqui, ó. Descrição de produto, tá? Outro ponto muito importante. Então, uma vez que a gente atraiu o cliente, a descrição, ela vai ter dois pontos. É aqui que a gente pode trabalhar muitos termos de pesquisa, muitas palavras-chave, porque eu tenho pouco espaço no título. Eu vou socar a informação aqui embaixo, por dois motivos, trazer, é uma coisa, e converter é outra. Então, eu falo para, inclusive, vou falar até daqui a pouco, tem que ser de mínimo a 500 a 800 palavras. Quanto mais, melhor? Sim, isso é para trazer. Mas e para converter? a pessoa entrou no meu anúncio, será que ela vai ler aquela descrição gigantesca? Não, eu preciso facilitar, então eu faço isso de outra forma. A descrição, eu vou trabalhar os termos, vou pensar de novo, vou sugerir, vou falar sobre a fabricação, termos de pesquisa, dicas, recomendado para o modo inverno, recomendado para uso em tal, pense na limpeza, fala sobre a divulgação, a forma de utilizar. Aqui também é um ponto que você evita devolução. sabe aquele que a gente falou todos os dias sobre devolução? Ah, que você evita, se você convenceu ele, mostrou para ele como é o seu produto, ele sabe que o seu é o certo, ele vai comprar com você e não com o seu concorrente. De novo, não utilize esse fabricante, não compie do seu concorrente, vai gerar canibalização, todo mundo copia do fabricante, então você já sai na frente dos seus concorrentes que não compiam. 300 caracteres mínimos para quem está começando ali, tem pouco tempo para lançar o site, mas o ideal é de 500 a 800 caracteres, palavras para a gente poder trabalhar. Tópicos e clusters são tópicos que se conversam. Lembra ali que eu mostrei dos links internos dentro do site da Tokstok? Dentro da descrição, ele me levava ali para uma tendência, então eu ligo uma categoria na outra, eu faço essa relação entre os conteúdos do meu site para eu transferir a autoridade. Esse produto vende muito bem, eu jogo essa autoridade para outra categoria que não vende tão bem, fazendo essa relação. E através dos links também, então eu não só coloco o texto lá dentro, como eu coloco o link naquela palavra. Até uma curiosidade aqui, para quem copia o seu site, quando você começa a liberar, incomodar, fazer a diferença no mercado, as pessoas vão querer copiar a sua descrição. Se a sua descrição em texto tem link, as pessoas copiam o texto inteiro e colam lá sem formatar. Já peguei muitos sites assim, que tinha... A pessoa copiou sem se assentar, e inseriu a descrição lá linkando para o site do concorrente. Então, dentro do próprio concorrente, ele linkava todo o site. É assim que a gente se protege na descrição também. Outra sugestão, a gente pode trabalhar lâminas, fazer uma personalização, porque lembra que eu falei duas coisas? Aqui, trazer uma coisa e converter a outra? Um, algo mais explicativo, demonstrando ajuda a converter. Assim, claro, como o texto completo aqui também vai trazer gente. Então, eu foco a informação principal em poucas palavras e discorro as palavras-chave numa descrição mais completa. Você vai falar sobre os diferenciais, detalhes, benefícios, fale sobre a costura, couro duradouro, tudo isso, prazo de entrega, aqui nós temos um benefício, temos... Ressalte tudo, tem garantia de um ano, tudo isso você deixa muito bem técnico lá e trabalha tudo isso lá, além da descrição de dados técnicos, que é o próximo ponto. Aqui, de novo, prazer é uma coisa, converter é outra. Por que a gente usa tabelas de dados técnicos na descrição? Porque para o consumidor... Aí, dois pontos, tá? Eu não falei sobre isso, mas no Google, por exemplo, se eu vier aqui, como fazer SEO no Google, a primeira correspondência que o Google vai trazer, depois do anúncio, claro, né? A gente tem os anúncios aqui de tráfego pago, são os bullet points. O Google adora isso aqui, bullet points. E ele ranqueia sempre em primeiro quem tem bullet points dentro do site. A gente faz isso no e-commerce através da tabela de dados técnicos. Quando o usuário entra no seu site, ele tem preguiça de procurar. Como eu falei antes, ele não vai ler a descrição gigantesca de 800 palavras. Ele vai bater a informação, ah, eu só queria saber o tamanho, isso aqui é pra mim? Não é. Então, eu faço uma descrição completa, pensa que isso é hora de vender. O que ele pergunta pra você no chat do Mercado Livre, no chat do WhatsApp, no chat do Instagram, você vai colocar aqui. Então, o pessoal tem dúvidas sobre o tecido, densidade, espuma, material, você sempre traz aqui porque você sabe que uma hora vai fazer. Lembra que é das aulas de atendimento ali que a gente falou, atendimento é obrigatório? A descrição completa funciona como atendimento. Eu já deixei de comprar num site, o mesmo produto, era a mesma foto, inclusive, e era mais barato do que o concorrente. Eu comprei no mais caro. Por quê? Porque no mais caro eu tinha certeza que era aquilo que eu precisava. Eu precisava de uma lâmpada de LED, eu tava com uma dúvida sobre a voltagem, sobre se ele ia funcionar com outro equipamento. E só um deles falava sobre isso. O outro não. Eu fiquei na dúvida pra não perder tempo, pra evitar devolução. Eu falei, vou aceitar pagar mais caro do que perder. Então, a gente bate o concorrente, a gente cobra mais caro. Isso aqui é muito importante para a venda. E, para finalizar, a inserção de fotos dentro do seu anúncio também é importante. Então, a imagem vende muito. É um ponto mais importante pra gente vender. As pessoas vão olhar a foto, é difícil elas lerem. Já é difícil elas lerem a tabela aqui. Imagina o texto. Então, eu vou colocar informações ali, discorrer através da foto. Quem vende aí no Mercado Livre sabe, tá escrito bem grande no anúncio, em caixa alto, tamanho gigantesco, lá repete 10, 4 vezes e o cliente pergunta de novo. Lá na pergunta, pô, mas tá escrito, mas normal, isso vai acontecer em todos os segmentos e se é o nosso consumidor, a gente precisa facilitar essa etapa. É a hora de eu gerar valor também. Então, falar sobre o tamanho do produto através do tipo de fotografia, aparência em detalhe. Então, eu quero ver a costura da calça, a costura do sapato, a gente sabe, por exemplo, que sapatos colados são mais fáceis de, tem menor durabilidade, são mais fáceis de dar problema. Então, muitas vezes quando eu vou comprar o site, eu vou lá no Zoom, vou ver a foto aqui do Zoom do site pra ver se ele é costurado em volta ali a sola com o produto. Então, demonstre isso com os detalhes que você tem. Quer falar que é em aço e é durável? Põe foto ali que é em aço e durável. Qualidade geral da peça, o custo-benefício, né? Então, você convence através da foto isso também, tá? Primeira dica, a primeira foto é a mais importante, é com ela que a gente vai chamar a atenção. Então, você trabalhar ali o foco do produto, né? E mostrar, então, eu quero um móvel aqui, por exemplo, eu quero ver quantas gavetas e espaços ele tem aqui já, né? Pra eu tomar essa decisão. Opa, não, isso aqui é exatamente o que eu queria com uma certa aplicação. E a segunda foto, isso é muito importante porque eu vejo poucos e-commerce isso. Geralmente, quando você acessa o e-commerce, você põe o mouse em cima da foto e ele apresenta a segunda foto, certo? Ali, antes mesmo de eu abri-lo, né? Navegando na página da Home, ele já mostra a segunda foto. Aqui é um ponto de convencimento também. Então, você mostrou a primeira foto, o que que é? Você vai mostrar as funcionalidades. Então, o móvel, você mostrou ele aberto? Você vai mostrar ele fechado pra mostrar quantos nichos tem, quanto espaço. Aplicação, uma roupa, como é fora e dentro. Tênis, sapato, tem que tirar a foto da sola, é muito importante. Tem muita gente que compra pela sola, por incrível que pareça. A parte de trás, a pessoa quer saber como ela vai ficar de costas. Ela tem colecionadores de sapatos, gente que coleciona tênis e quer saber tudo isso. Até a parte de dentro, a palmilha, se possível, você coloca a foto pra você construir o movimento, tá? Mínimo quatro, no máximo, muito fotos, porque a maioria dos sites ali deixam de indexar mais do que isso e as pessoas já não vão mais pro final. Então, por isso que a gente trabalha até lâmina na descrição, né? Porque às vezes precisa mais foto, você coloca lá na descrição também. Em alguns casos, isso aqui pro e-commerce, né? No marketplace, você não vai conseguir trabalhar fotos personalizadas, mas se você conhece o seu público, você vai entregar aquilo que você está esperando. Então, você vai demonstrar, inclusive, fazer uma jogada ali com ele. Então, por exemplo, esse aqui, móvel correspondente, ele não é tão grande. Então, pra você valorizá-lo, você vai trabalhar correspondências ali em volta que sejam menores pra eu criar um efeito de comparação na mente do consumidor e fazer um móvel parecer muito maior do que ele é. Se eu comparar o combatente, por exemplo, da foto, eu sei que ele é muito pequeno. Então, eu faço outras brincadeiras, não ponho um abajur gigantesco, né? Trabalho os ali, informações e mostro ideias pra ele de como ele pode utilizar aquele produto também. Tem gente procurando exatamente isso aqui. Ela tem a parede cinza na casa dela. Quando você bater com aquela pessoa ali, é batata que é muito mais provável que ela comprar com você do que com outra coisa, né? E, claro, com outros tipos de produtos também. Então, uma roupa sendo utilizada no corpo da pessoa funciona muito melhor, né? Claro que não recomendo em todos os casos a primeira foto seja personalizada, porque o Google também prefere foto branca, assim como o Smart Plays. Consequentemente, aqui também. Funcionalidade. Felipe, eu devo escrever na minha foto, como a gente falou. Hoje o Mercado Livre vem tirando essa funcionalidade, né? A gente tem que mudar e deixar as fotos limpas, sem tag, sem muita informação. Como eu mostro a funcionalidade? Através da foto. Então, não vou colocar que é uma etiqueta grande ali na foto escrito que ela é reclinável. Não, eu vou demonstrar uma foto do meu produto que ele é reclinável, como é a função antes e depois, falar ali sobre as partes que os clientes principais perguntam. Ah, é em aço? O pé é em aço? Então, tira uma foto do pé que você sabe que o cliente já quer ver sobre isso, tá? Então, a primeira foto deve ter fundo branco, criado digitalmente, então a gente precisa remover a foto. Esse exemplo aqui eu trouxe porque quando o seu produto é transparente ou ele é muito claro, um tênis branco, por exemplo, uma roupa, calça branca, você pode trabalhar sim fundo cinza, rosinha, um amarelinho muito claro, nesse caso, mas ainda assim prefiro com fundo branco do mesmo jeito. Por quê? Porque o tom branco da foto não é tão branco assim. Se você tirar uma foto da sua calça, a representação da imagem, se você envolver, ele tecnicamente é cinza, ele é branco aos nossos olhos, mas na sua essência ele é cinza, um tênis branco. Deixa eu pesquisar no Google aqui para mostrar mais sobre isso. Olha aqui, então, está vendo o fundo branco, olha a distância da cor entre o fundo branco e a cor do tênis, então na sua essência a fotografia não é exatamente branca, ela vai trazer um tomzinho mais ali para o cinza, então a diferença entre cor de fundo e o produto também funciona diretamente no branco, tá? Vamos voltar lá para terminar. Apresentação de kits, Felipe, eu vendo kits? Como que eu faço isso? Eu não falei aqui, deixa eu voltar. Centralizo o produto e ocupo de 60% ou de 80% da imagem. Pontos focais de um produto, toda a fotografia eu tenho uma estratégia que se chama-se regra dos terços, meu ponto focal do meu produto é sempre no centro, quando eu olho uma imagem é aqui que eu olho, eu tive até um chefe que no começo da minha carreira que ele brigava comigo, falou, não, você tem que usar a foto, encosta o produto lá na beiradinha, não, o foco do produto é aqui, eu olho no centro dele, tá? Por isso que eu deixo margens no efeito e não preencho 100%, mas não quer dizer que eu não vá ocupar ali o 80% da minha imagem, tá? E alinhe-se os produtos diagonalmente, tá? Da esquerda para a direita, esse trecho aqui que você vai fazer, da esquerda para a direita, quando você tem muita informação, ou seja, em caso de kits, você vai trabalhar da esquerda para a direita, olha aqui, do maior para o menor, tá vendo? Por quê? Porque é assim que a gente lê as imagens, leio textos, representação da imagem, mesma coisa, eu vou focar no mais importante, vai valorizar a minha imagem e começar com o maior, por exemplo, mostrar que é um kit da esquerda para a direita e vou colocar os lado a lado lá, né? Composição é melhor, mas simplesmente pôr uma foto de cada lado também serve. Qualidade e qual imagem eu vou subir? Marcão falou isso ontem, né? Sobre o peso da imagem, se o produto, a imagem tem um peso de arquivo muito pesado, o site fica lento e lembra da nota do Google do seu site, do índice de qualidade, a qualidade do seu site é importante, se ele demora muito a carregar, a nota do seu site cai, consequentemente sua campanha de tráfico fica mais cara e muito mais vai ser difícil você aparecer na primeira posição. Então, o tamanho da imagem 1.200 por 1.200, mínimo 800, tá? Mínimo precisa ser, mas o ideal é esse por conta daquela ferramenta zoom, a gente põe o mouse em cima, né? E precisa trabalhar dessa forma. Dentro da sua resolução lá no construtor, no Photoshop, você vai escolher essa opção 72 dpi, nunca 300, tá? Porque 300 deixa a imagem muito carregada, a gente está no mundo digital, 300 dpi é para impressões e a gente consegue atingir menos tamanho de arquivo. Então, isso aqui é a resolução da imagem, o tamanho dela de um lado para o outro. Isso aqui é o peso do arquivo. Ah, o peso do arquivo tem que ser de 30, 70 kb, como o Marcão falou ontem, né? Então, você tem, pensa que você tem, cada produto, você tem 5 fotos, vamos somar ali, cada 5 fotos seja 70 kb, vezes 200 ali, SKUs que eu tenho. Pô, aí o seu site vai demorar a eternidade, né? A gente tem 3Gs ali, muito poucos, 3 megas, um 3G, por exemplo, 3 gigas, e que, às vezes, tem anúncio, eu já peguei muito site, tinha anúncio ali que a imagem é 400 megas, 3 fotos, isso aqui dava 1, dá 1 giga, né? Então, consumir toda a banda do cara, ele utilizando um produto só, ele nem conseguiu chegar no carrinho ainda, tá? E o modo de cor RGB que a gente trabalha, a internet digital, RGB, certo? O resumão aí que a gente tem do área de cadastro, só por, é, feito de curiosidade, lá dentro do, a gente tem um curso de e-commerce, eu tenho ali 4 aulas que eu resumi em uma aqui de 30 minutinhos, lá a gente tem 4 aulas de 2 horas ali que eu falo muito especificamente sobre SEO, o que você faz dentro do seu site, como fazer uma foto adequada, como tirar foto de produto transparente também, né? Então, a gente ajuda você também nessa parte da mentoria, a gente consegue discorrer mais ali num tempo maior, certo? e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri